Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cura da Síndrome do Pânico. Nós temos vídeo todos os dias, sempre relacionado com a ansiedade. Se você é novo por aqui, clica em sobre, lê todas as informações antes de ver os vídeos, se inscreva, clica no sininho para receber as notificações, curta, comente, é super importante que você comente, deixe aí a sua experiência para que você possa ajudar outras pessoas e também ser ajudado. Compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais para ajudar o canal a crescer, grupos de WhatsApp, é aquela pessoa que também sofre do mesmo problema. Hoje vou falar de um documentário muito interessante, vou deixar o link aí na descrição, vou explicar para vocês como é que vocês colocam a legenda em português, Os Segredos da Paroxetina. É um documentário, acredito que seja da BBC, vou colocar aqui no YouTube para vocês verem. O vídeo, galera, é esse aqui, The Secrets of Xeroxate. Xeroxate é o nome da paroxetina nos Estados Unidos. Ele é de 2002, é um documentário bem interessante. Aqui está, a Menta está dando depoimento dela. Eu tenho 22 anos, vivi em Londres, fui tomar... Por quatro anos e meio. A tradução não está muito legal não, mas quem entende de inglês dá para ter uma noção. E assim, mesmo quem não entende de inglês dá para ter uma breve noção. Algumas palavras são trocadas, mas você sabe que fui tomar, Senhor Xerox, isso aqui é paroxetina, né? Por quatro anos e meio. Ela continua falando, foi originalmente prescrito para mim para parar de ter ataques de pânico. Então, assim, dá para entender. Vocês têm que vir aqui, ó. Ó, detalhes, legendas, inglês, gerado automaticamente. Depois, vocês vão clicar de novo, traduzir automaticamente e vão procurar aqui o português. Pronto, já está em português. É um documentário de 48 minutos, é muito interessante, fala sobre a paroxetina. Espero que vocês gostem aí, o link vai estar na descrição. Vou criar, inclusive, uma nova playlist no canal para as pessoas que querem procurar documentários interessantes na internet. Esse aqui é bem interessante. E é isso aí. Vai estar na playlist do canal, uma sessão só de documentários interessantes para vocês também assistirem. E quem quiser entrar em contato comigo, trocar aquela ideia, ajudar o canal a crescer, mandar conteúdo para mim. Pode mandar áudio, pode mandar vídeo, que eu coloco aqui no canal. cura da síndrome do pânico, arroba gmail.com Quem também puder dar aquela moral, clica no nosso Facebook, está na página principal aqui no cantinho. Vou ficando por aqui. Desejo para vocês uma excelente semana, um excelente dia, muita paz, saúde, prosperidade para todos que estão aqui me assistindo nesse momento. Valeu? Aquele abraço. Fui. E assistam um documentário sobre a paroxetina. E acredito também que fala de uma maneira geral sobre os antidepressivos. Falou? Aquele abraço.